Você que tá acompanhando o Cidade Alerta Minas, muita gente que precisou passar ali pela BR-050 na tarde de hoje, acabou enfrentando um grande problema que foi a lentidão em um trecho. O que aconteceu lá foi o seguinte, teve uma batida envolvendo uma caminhonete e um carro de passeio, a polícia rodoviária atendeu e a gente vai agora descobrir o que aconteceu por lá, ao vivo, com o repórter. Quem é que vai falar comigo sobre esse acidente? Repórter Tarsis Duarte? Tarsis Duarte ao vivo, boa noite Tarsis, explica pra gente o que aconteceu ali na BR-050, por que tanto trânsito à tarde? Boa noite Luciana, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Minas, olha esse engarrafamento envolvendo três veículos, aconteceu também debaixo de chuva, dessa forte chuva que atingiu o Berlândia na tarde de hoje. E a polícia rodoviária federal informou que a causa do acidente é que um dos motoristas não teria respeitado a distância de segurança, lembrando que debaixo de chuva a distância de segurança deve ser dobrada, só que esses veículos estavam transitando muito próximos um do outro. O motorista da picape acabou batendo aí no veículo da frente, que era uma caminhonete, que por sua vez bateu no carro que seguia logo adiante. Apenas o motorista da picape precisou de atendimento. O corpo de bombeiros nos informou que ele foi levado para o hospital de clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, ele que estava com dores abdominais e taquicardia. Luciana, o nome dele não foi divulgado. Obrigada Tarsis pelas informações, um acidente registrado na BR-050, muitos telespectadores também mandaram mensagens falando desse acidente aí pra gente. Tá aí, Tarsis trouxe todas as explicações, esse paciente ele continua internado, ao que tudo indica o estado dele não é grave. Ele foi levado aí pra fazer essa avaliação, tudo isso é um procedimento do corpo de bombeiros, graças a Deus o prejuízo maior foi material.